Olá, crianças! Estamos de volta em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Aqui quem fala é a tia Giovanna Gomes. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre palavras escritas com D e com T. Vimos na aula passada algumas palavras escritas com V ou F. E hoje não é diferente, tá? Iremos observar também algumas palavras escritas com D e com T. Da mesma forma que acontece com a escrita de palavras escritas com F e V, acontece com palavras escritas com D e com T. Sempre há uma troca. Principalmente vocês que estão na faixa etária da alfabetização, de aprender a ler e a escrever. Geralmente quando não prestamos muito a atenção na pronúncia, trocamos também essas duas letrinhas. Então vamos observar algumas palavras escritas com essas duas letrinhas. Também vamos observar a família silábica dessas duas letrinhas, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos iniciar com a leitura de um texto. Então vamos lá. O bode deodato. Vamos lá. O bode deodato trabalha no supermercado, perto de sua casa, como carregador de compras. Ele trabalha todos os dias, mas aos sábados é bem mais pesado. Ele sobe e desce morro o dia inteiro, com um carrinho lotado de compras. Além de levar latarias e pacotes, ele também leva legumes, tomates, batatas, pimentão e abacados. No final do dia, ele está abatido, cansado e com cara de estressado. Quem escreveu esse texto também, né? Em forma de um poema, é Graça Batituzzi. Graça Batituzzi é a escritora desse texto. E ele retrata, né? Relata a história de um bode. Um bode chamado deodato. Deodato, observe que deodato é iniciado com a letra D. E a partir desse texto, a gente observa algumas palavras escritas. Tanto com a letra D como com a letra T. E ao pronunciar algumas dessas palavras, observamos que a sua pronúncia também são parecidas. Tanto a letra D como a letra T têm fonemas parecidas, têm pronúncia parecida. E é por isso que muitas das vezes, quando nossos ouvidos não estão atentos à pronúncia, escrevemos algumas palavras trocando essas letras. O D pelo T e o T pelo D. Então, vamos lá continuar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, os sons das letras D e T, como eu já falei, são parecidos. Por isso, é preciso treinar os nossos ouvidos, prestar atenção na escrita, para poder identificarmos a diferença. Então, vamos conhecer a família silábica de cada uma delas, para poder aprimorar essa audição, o nosso ouvido, tá? Então, vamos lá. Vejamos. Da, dé, di, dó, du. A pronúncia da família silábica do D, ela é mais intensa, é mais forte. Já, quando formos observar a pronúncia do T, ele é mais brando, tá? Então, vamos lá. Vejamos algumas palavras iniciadas com a família silábica do D. Aí, temos aí, ó. Duende, que inicia com a sílaba do. Duende. Doce. Doce. Olha só. O dó aí inicia a palavra doce, né? Dente. Dente. O dé está iniciando essa palavra. Danone. Quem não comeu já um danoninho hoje ou no nosso dia a dia, a gente adora, né? Eu adoro comer um danoninho. Então, vamos lá. Danone inicia com a sílaba dá. Danone inicia com a sílaba dá. E diamante. Diamante. Olha que a gente, ao pronunciarmos, colocamos uma força, né? Pronunciamos com mais intensidade. Diamante. Doente. Doende. Danone. Forte. Então, vamos lá. E aí, temos a família sílábica do T. Ó. Menos intenso. T. T. Utilizamos, ao pronunciar, utilizamos tanto os dentes e a língua, né? O dente e a língua T. A língua toca nos dentinhos da gente. Te. Te. Tá. Té. Ti. Tó. Tu. Meio que prendemos a língua entre os dentes. Tá. Té. Ti. Tó. Tu. Aí, temos aí. Tomate. Tá faltando uma sílaba. Que sílaba é essa, gente? Tomate. Será que inicia com tá, com té ou com to? Isso, acertou quem disse pó. Então, tomate inicia com a sílaba pó. E aí? Tela. Mais uma figura. Tela. A segunda figura que temos aí é tela. E aí? Será? Quer contar com ti? Ah, não. Muito bem. É com té. Então, tela. O té inicia essa palavra. Tartaruga. Tartaruga. Olha que a gente prende a linguinha, né? A nossa língua entre os dentes para poder pronunciar a sílaba. Tartaruga. Então, a tartaruga inicia com a sílaba tá. Então, vamos lá. Observe que a pronúncia do D e do T são parecidas. D, ó. A gente coloca a língua entre os dentes também. Só que, quando vamos pronunciar a letra té, prendemos a língua entre os dentes. Tê. Tê. Tá. Té. Ti. Pó. Tu. Tá? Por isso que trocamos. O som é parecido. Os fonemas são parecidos. E aí, devemos prestar atenção ao pronunciar cada uma delas e na hora de escrever. Tá? Para iniciar, para terminar a nossa aula, né? Temos aí a hora da atividade. Que vocês, juntamente com o seu professor, com a sua turminha em sala de aula, vai fazer uma pesquisazinha, tá? Para pesquisar em sua volta alguns objetos que possuam a letra T e a letra D no início ou no meio da palavra. E vai escrever no caderninho aí, ó. Palavras escritas com a letra T, pode ser no início e pode ser no meio, e palavras escritas com a letra D, tanto no início como também no meio. Ficamos por aqui, na nossa aula de língua portuguesa. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.